Oi, cacheados e cacheadas! Tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas ao meu canal. Vou mostrar pra vocês a minha atual finalização, a finalização preguiçosa, a finalização simples, rápida e prática. E vamos deixar de enrolação e finalizar o meu cabelo. Seguinte, já está lavado, né? Fiz um tratamento hoje de hidronutrição. O que é que eu vou fazer primeiro? Primeira coisa que eu faço é dividir o meu cabelo, o topo da parte de baixo, certo? De vez em quando eu vou estar olhando pra cá, porque o meu espelho ele tá aqui e vou precisar dele pra conseguir fazer aqui a divisão. Mas eu pego aqui, ó, essa partezinha aqui, ó, faço essa divisão aqui, ó. Quando eu vejo que tá perto daquela parte funda da minha cabeça, que a gente tem, eu vou e junto os dois dedos e puxo. Pronto. Né? Não precisa ficar 100% certinho. Aí eu pego aqui a minha escova e aí eu penteio aqui um pouco, né? Eu vou, amarro, essa parte aqui de cima, certo? E prendo ela. Agora, se o meu cabelo estiver um pouco seco como ele está agora, principalmente aqui, que já tá seco praticamente, né? Eu vou borrifar bastante água por ele todo, né? Essa parte aqui de baixo, certo? Vou botar aqui a mão, que é pra água não pegar no meu rosto. Pronto. Feito isso, eu pego aqui a escova e já vou, ó, desembaraçando o meu cabelo, certo? Essa escova aqui, gente, é a Tangle Teaser Natural Curly, certo? É uma escova que eu tô adorando usar mais ela do que a minha preta, que é aquela Wash The Tangle, né? Essa daqui é também da família Wash The Tangle, mas essa aqui é pra cabelos com curvatura. Essa daqui eu sinto que ela desembaraça o meu cabelo muito mais rápido do que a preta. Aí eu pego, né, o meu creme de pentear que eu goste, qualquer creme de pentear, não tenho preferência, eu tô pegando aqui um creme de pentear que eu gosto. E essa quantidade pra toda essa parte aqui de baixo, certo? Aí eu vou fazendo um geralzão mesmo, assim, ó. Bem despojado, nada estruturado. Aplico, né, faço ali um enluvamento, né, olho se todas as mechas estão com creme, né? Mas normalmente essa quantidade que eu peguei já é mais que suficiente pra toda essa parte aqui de baixo. Se eu sentir que tem alguma parte sem creme, normalmente fica aqui na mão da gente, né? Eu faço isso aqui, ó, e ó, o creme se multiplica. Prontinho, terminei de aplicar. Venho com a minha escova novamente e vou passando assim, ó, bem geralzão. Terminei, dou uma balançadinha e aperto. Pronto, acabei, né, ó. Vocês estão vendo aí como é que ficou. E agora? Eu tô enxugando a minha mão aqui na toalha porque eu tenho um pavor de creme na mão quando eu já termino de fazer a aplicação. Eu pego aqui essa parte de cima, né, que eu dividi, não borrifo água nela, eu vou e vou separando ela em três. Pronto. O que é que vai acontecer com essa mecha? Vou borrifar água nela, porque ela tá bem seca. Mas se o seu cabelo tiver úmido ainda do banho, você não precisa aplicar mais água, né? O certo é mais água e menos creme. Mas se você, assim como eu, tem agonia de deixar o chão melado, porque o cabelo tá pingando água, pingando creme, só dele tá úmido, bem úmido mesmo, tá ótimo. Aí eu pego a escova e vou desembaraçando já. Meu cabelo tá bem sedoso, porque como eu fiz um tratamento bem bom nele hoje, hoje ele tá mais, tá dando menos trabalho pra desembaraçar. Essa quantidade aqui, nessa mecha, que eu peguei agora, porque embora pareça, eu tenho muito cabelo. Muito cabelo mesmo. Então eu tenho que pegar essa quantidadezinha mesmo. Feito isso, eu venho aqui com a escova, ó, e vou penteando. Deixa eu ver se tá dando pra vocês verem aí, ó. Penteio, boto minha mão aqui, ó. Cadê? Minha mão aqui e solto. Dou uma batidinha assim e repito esse processo. Terminei, aí o que é que eu faço? Eu jogo pro lado, né, e aperto. Eu venho aqui com uma blusa de algodão. Se você tiver toalhinha de algodão, tá ótimo, mas tem que ter 100% algodão. E aí eu vou, ó, tirando um pouco do excesso do creme do cabelo. Pronto. No dia a dia, eu deixo o cabelo secar naturalmente. Mas como eu estou gravando e eu quero terminar logo, eu vou secar agora com o difusor. E aí quando ele tiver 100% seco, eu vou aplicar junto com vocês um olhinho. E aí eu vou tirando o durinho do cabelo. Terminei de finalizar, agora eu vou pegar com as gotinhas desse olhinho aqui, ó. Peguei essa quantidade aqui pra todo o cabelo, certo? E aí eu dou uma esquentadinha na mão. Esse óleo, ele é maravilhoso porque ele não pesa no meu cabelo. Aí eu faço assim, ó. Tá pronto. Esse é o resultado e eu consigo jogar tanto pra um lado, ó. Fica um volume bonito, né? Como eu consigo jogar para o outro. É isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa finalização. Se você fizer, me marca no Instagram que eu vou repostar. Não se esqueça de se inscrever se você é novo no canal aqui. De deixar o seu like, de comentar aqui embaixo o que é que você achou. Se você também tem gostado mais de finalização assim, mais despojada. Compartilha o vídeo com aquela tua amiga cacheada. Não se esqueça também de ativar o sininho de notificações. E de me seguir lá no Instagram. Gente, eu tenho contado muitas novidades lá. Então, se você não me segue, cuida e vai me seguir. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima. Tchau, gente.